Salve torcedores das Caínas, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. No último confronto do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, Ramon Dias, o técnico do time, não só viu sua equipe empatar, mas também fez um apelo emocionado por reforços para o meio campo. Foi um jogo tenso e desafiador para o Gigante da Colina. No primeiro tempo, o Nova Iguaçu surpreendeu, mantendo os torcedores em suspense. Destaque para Léo Jardim, o goleiro, que brilhou intensamente, evitando uma derrota iminente para o Vasco. Ramon Dias, em entrevista pós-jogo, destacou as carências do elenco, principalmente a necessidade de um primeiro volante experiente. Ele afirmou, posso pedir reforços, mas se o clube não tiver dinheiro, vamos trabalhar com o que temos. Perdemos o Jair e o Paulinho. Eu gostaria de um ponta e a cereja do bolo, que seria um volante. Além disso, o técnico enviou uma mensagem tocante aos torcedores que deixaram o estádio antes do final da partida, não se vá antes, do estádio, não tem que sair do estádio. O torcedor verdadeiro fica até o último competir. Não descartem o Vasco a nenhum momento. Na coletiva, Léo Jardim recebeu elogios merecidos por sua atuação heroica, enquanto a estreia de Clayton Silva foi destacada pelo técnico, demonstrando confiança no novo jogador. Enquanto o Nova Iguaçu se prepara para enfrentar o Internacional, o Vasco terá uma semana de descanso e treinamento, visando o próximo jogo contra o mesmo adversário, desta vez no estádio Mário Filho, no próximo domingo. Agora chegamos ao final da notícia, e se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso gigante da colina. Fiquem ligados!